oi pessoal beleza é saiu aí ó ações cedidas aí o e pelo fandom, aqui tá bom então aqui ó os créditos pelo fandom, aqui beleza que que saiu hoje no fandom, aí no caso saiu em noite né É, liberar as imagens, tá? Das novas armas Eu saí do mais cedo, até gravei um vídeo ontem É, dos itens, né? Dos equipamentos e tal, mas não tinha as armas não Então tá aí, ó É, o nome das armas Tá? E... O sprite delas, beleza? Então bora passar isso aí Então vamos começar aí, ó Pela... Pelas botas aqui Então o que que eu fiz? Eu peguei lá as informações que eu tinha lá Do fandom week E coloquei com as informações Que a gente tinha cedido pelo próprio tibia Que são os primeiros atributos Dos itens aí, beleza? O que que a gente tem, ó? Per of Soul Stalker, né? Então, o nome do set É um set baseado em alma, tá? Sete da alma, é o Soul Set Aqui, ó, a gente tem pra paladim A bota aí Armo 3, física protege 5% O embuimento Dela tem um de embuimento Gente, um de slot Distance fight mais um Speed mais 20 Pra level 400 mais Bom? Primeiro item Eu vou falar Só falar o item e já passar logo Porque tem muita coisa pra... Pra mostrar aqui, ó Segundo aqui A bota de Knight, beleza? É... Pra Knight Ela tem 4 de armadura Ela tem 7 de proteção física Ela tem uma proteção a fire De 5% Tá? Proteção de fire 5% Um de slot Axe Club e sword mais um Speed mais 15 E pra level 400 mais Aqui, ó O shield O shield O shield pra Knight O soul shield Defender 42 Ele tem física protection Mais 10% Death protection Mais 10% 1 de slot Beleza? O axe de uma mão Tá? Ele bate 7 de físico 45 de death 2 de slot Dá 5 de skill E tem life lead De mais 5% Então, ó O axe de uma mão aí O... O bow Vou aí pra paladinha, ó 6 de range 8 de ataque Hit por cento Mais 5 O shield protection Mais 7 E movement De slot 3 Distance fight Mais 4 Adicional Critical hit damage Mais 10% É... O club De uma mão Ele dá 46 de ice 6 de físico É... 33 mais 3 De defesa, né? É... 2 de slot 5 de club Skill É... 5 de life lead Pra level 400 A espada Ela é a mesma coisa Mas ela é De death, né? Ela dá 5 de... 5 de sword Life lead Mais 5% 2 de slot Mesma pegada O axe de duas mãos 10 de físico 47 de... De gelo Então, 57 de ataque total É muito... Muito forte É... 3... Tá? 3... 3 slots Além de ter um ataque Fenomenal aí Eles são arma elemental Ele dá 3 de slot Ele tem 5 de skill Dá mais 10% De dano crítico É... A... Rod Druida Tá? Proteção a ice Isso é bem legal, pessoal Proteção a ice De 12% 2 slots Dá pra colocar crítico Nível 3 nela É... De boa É... Magic level Mais 5 E dá 3% de mana lead Beleza? É... O club de duas mãos Ele dá 57 de ataque 146 de energy E 11 de físico É... O slot dele Tem 3 slots Dá mais 5 de club E... Hit damage Mais 10% Todas essas armas Esses itens É... Do set de soul Eles são... Eles são... Como é que eu poderia dizer? Eles são pra level 400 É... Level 400 menos aí É... Tem que usar os itens do leão aí Esses itens de soul aí São um pouco mais pesados aí Armadura pra sorcerer, né? Assault mental É... 4% de físico 17 de armor 2 de slot Magic level Mais 4 O crossbow Pra paladino É... 6 de range Ataque mod 9 Faz 6 Death protection 7 Movement slot 3 Distance fight mais 4 Adicional Critical hit damage Mais 10% Né? A legs pra sócio Que eu achei um dos melhores itens Que tem Ela dá 10 de armor 3 de ML E 10 de proteção ASD Assault em death É muito, muito boa Essa legs aí Armadura pro paladino também Que eu achei muito, muito boa 18 de armadura 5 de proteção de físico 10 de fire Tem 2 slots Tá? E além do mais Ela dá mais 4 de distância Ela dá mais 4 de distância A soul shredder Que é a... A espada, tá? Que é a espada De duas mãos Ela dá 10 de físico 47 de ice É... 3 slots Tem 5 de sword Dá mais 10% de dano de crítico Armadura pra druida Novidade aí, ó Ela tem a death protection Proteção pra SD, ó Pra druida, tá? Ela parece uma armadura pra sócio Mas ela é pra druida Por enquanto, né? Até o momento Ela tem 2 de slot Mas que leva mais 4 Isso aí Pode mudar, né? Pode mudar no test server Por enquanto é esses aí É... Pra druida A legs Ela dá 10 de armor 10% de fire Mas que leva mais 3 E por último aqui Mas não menos importante Que é um dos itens que eu acho É... Juntamente com a legs De sorcery Eu acho os melhores itens Sim, sabe? Eu achei bem legal É... É uma wind Que ela bate de death Ela tem 6 de range Ela dá proteção É uma SD de 12% Pessoal Pensando em PVP Que esse é um item top tier Aí, tá? É... Ela... Ela tem 2 slots Ela dá mais de que leva Mais 5 Ela dá mais 10% de crítico Bom? Então esses aí São os itens, pessoal Com os exatos deles, ó Agora eu vou dar uma mostrada Pra vocês mais de perto O que que eu vou mostrar Mais de perto aqui Os itens, pessoal Eles não só são Bonitos, não, cara Eles têm... Eles... Eu achei bem interessante O fato deles tem aqui, ó Eles têm um sprite Bonito, bem feito Eles ainda têm, ó Tá vendo a animação Olha a animação, ó Todos deles tem animação, ó Tá vendo, ó Club de gelo A sua word de death, ó Achei bem legal essa, ó Ó O axe de gelo A animação dele, que legal É de... Gelão, desculpa É de energy, né? O axe é de energy, né? Energy ou de gelo? O axe aqui É de gelo, ó O axe é de gelo mesmo Falei certo O axe é de gelo O axe é de gelo O... O club de energy O club que é de energy De duas mãos, ó Todos eles têm uma... Uma... Uma animação bem legal, ó Tá vendo, ó Gostei muito da animação Dessa... Dessa sword aqui, ó Ela... Achei bem interessante Essa sword aqui De uma mão, ó Esse brilhinho preto aqui Bem legal É... Aqui, ó Sai o nome também Dos itens do... Dos leão também Tá aqui, ó Lion Long Swords Aquela Aqui do leão Ó, Lion Long Bow Aqui o Soul Bleeder, tá? Que é a sangradora de almas Que é o bow novo Ele dá um brilho amarelo, ó É legal O Soul Piercer Também a animação desse É bem massa, ó Não, não Por que que esse aqui Brilha amarelo? Porque ele protege a... A Holly Esse aqui brilha Com um brilho preto Ele tem uma fumaça preta dele Porque ele protege a Death, ó O Soul Piercer Que é a perfuradora de alma, né? É legal Lion Wind Eu acho que isso aqui Deve mudar Mas por enquanto O que tem O pessoal do... Do... Do Fandom Week Que conseguiu pegar É... Na... Na data do jogo, né? Que ela é pra leve 250 É uma... Uma Wind de gelo Então eu acho que isso aqui Vai mudar Wind de gelo Meio estranho A Wind de Sócer aqui, ó Vou lançar essa Macinha negra Bem legal Tá? Lion Horde de terra A Soul Waxer aqui, ó Seria uma... Maldiçoadora de alma, né? Bem massa Tá... Tá dando uns brilhinhos azul nela Lion Shield Lion Spellbook Tá aqui, ó É um item Spellbook A gente tava pensando Se era um almanac e tal Mas foi confirmado Que é item Por enquanto Então é um Spellbook Valeu 220 E o... O Shield, ó O Shield tem a animação Uma das animações mais legais Que tem é a do Shield, ó Ele sobe o negócio Depois ele abaixa Aí dá uma fumacinha E depois ainda dá um raiozinho ainda E ele mexe todo Tá vendo? Bem legal O Helmet chama Lion Spang Helmet Armadura Lion Plate Soul Mantle Que é armadura pra Sócer, ó Brilhando Armadura de Paladinho também Ela dá uma brilhadinha Olha lá Brilhadinha legal A de Druida Ela fica brilhando o tempo todo, ó A Legs de MS Olha lá Ela mexe A Legs de Druida Bate um vento nela também Então a animação Das botas Das armas Dos itens Estão bem legais, sabe? Tudo, tudo, tudo Tudo tem animação, ó Lion Ring também Saiu um Lion Ring Tá? Lion Amulet E outra coisa, pessoal Que queria mostrar pra vocês aí, ó Eu achei muito, muito, muito massa É o Cavalão Novo É a nova montaria Do Cavalo, ó Spectral Horse O que a gente já tem de informação aí Desse Spectral Horse Que a gente já pode dizer Basicamente Né? E o pessoal tá achando que dropa Os itens pra apontar ele Dos bosses, tá? Tem informação por enquanto Eu acho que dropa os itens dos bosses Eu acho E eu vou mostrar pra vocês Os itens aqui Que a gente acha que provavelmente É o zito da montaria Do Cavalo Pode falar Vamos conhecer Os bichos, né? Talvez Difíceis, né? Por foto, por enquanto Porque Aqui, ó Aqui, pessoal Aqui no canto aqui, ó Tá vendo? Aqui no canto aqui A gente tem uns itens aqui, ó A cela Tá vendo? Tem uma cela Tem uma cela Um Um chicote Tipo Um Um Como é que se fala? Eu esqueci, ó Aquele negócio que vai no cavalo Não é chicote Desculpa É cabreço, né? Cabreço, né? Eu acho que é cabreço que fala Vai na boca do cavalo E você fica segurando É cabreço Fala o nome Cabreço Cabreço Então aqui, ó A gente pode ver que tem o cabreço E tem a cela igualzinha Tá vendo? Igualzinha, igualzinha, igualzinha Igualzinha Regia, cabreço Arreio Falou aqui na live Então aqui, ó Você pode ver que tem o cabreço aqui Tem a cela igualzinha Ao que o pessoal conseguiu pegar Na data do Na data do Do jogo aqui, ó E além do mais Tem um item que parece ser Uma Uma Como é que eu poderia dizer? Chama isso Que vai no pé do cavalo É Ferradura Ferradura Dá um branco na hora que a gente tá Falando essas coisas, né? Aqui parece uma ferradura verde Então tudo Tudo tem a dizer Que esses itens aqui serão necessários Pra montar o espectro roça aí, tá? O cavalo Novo aí Bem, bem Legal Eu gostei bastante dessa montaria Achei todos os itens muito bonitos, tá? E achei a montaria muito Bonita Também Então Antes da gente falar sobre outras coisas aqui Pegando a pegada do item aqui Vamos ver que Sobre o que o Isquero O Isquero tinha falado aqui, né? É Como é que a gente vai conseguir pegar esses itens? Tá? É How can I get these items? Will they be very hard? Então Como a gente consegue pegar aí? Basicamente O Isquero falou que Matando as criaturas normais Lá do update Acredito que deve ser Os mini boys, né? Matando os 5 bosses E o boss final Tá? Se você conseguir o item Tá? Todos os bosses E o boss final Vai ser PT de 5 pessoas Tá bom, pessoal? O PT de 5 pessoas A chance de ganhar o item Vai ser muito baixa Vai ser very low Muito, muito baixa Tá? Porque eles são itens raros Beleza? É... A minha webcam Tá tampando um pouquinho Pera aí Pronto É... Olha aqui, ó Além disso, ó Novas mecânicas É... Vão deixar você Aumentar a chance De conseguir um item Se você estiver disposto A correr mais risco Não vai ter mecânica Que vai fazer você Ter mais chance De dropar item Mas essa mecânica Ao mesmo tempo Que ela te dá Que há mais chance Ela te dá A chance De você morrer também Entendeu? Então é... Ela dá de um lado E toma do outro Entendeu? É um... Você tem que jogar na balança E corre... Vale a pena você Correr o risco De morrer Pra tentar dropar mais itens Eu acho que vale Porque esses itens É caro pra porra Você dropar qualquer item De save Tá? Malado Tá? É... Outra coisa que também, ó Cada personagem Quando matar o boss final Pela primeira vez Vai receber Um item Dos best slot Random Tá? Se a... Se você matar em um apt Cada membro Que matar o boss final Vai receber um item A primeira vez Que ele fazer Isso aí abre um leque Pra quê, pessoal? Então quer dizer Então se você conseguir Fazer a quest Você vai conseguir Um item desses aqui Desses roubadões Qualquer item Nesse aqui Que você conseguir Vale muito dinheiro Qualquer um dele Qualquer item Desse vale muito dinheiro Tá? Então É... Isso abre Oportunidade pra quê? Eu montei um apt Cinco pessoas Nós conseguimos Fazer o boss Ninguém mais No server consegue Vai lá e montar um service Vai quadro da nossa PT Mais a outra pessoa Outra pessoa paga aí Sei lá Trinta kk Cinquenta kk Sem kk Preço Vai depender do preço Dos itens Então você pode montar Um service Zinho Entendeu? Quatro pessoas lá Que sabe fazer Sabe as mecânicas E leva o noobzinho A quest vai ser Pra level quatrocentos mais Então quatro level mil ali E vai um level quatrocentos Na garupa Tá? Então Vai dar uma oportunidade Do pessoal aí Dar uma farmada Legal nesse update Vamos ver o que a gente tem Mais de informação aqui Tem mais informações aqui Pessoal Bosses Bosses aqui Ao que parece Ao que parece Esses aqui serão Os bosses Tá vendo? O pessoal conseguiu pegar Na data aí Pegou aqui Agradeceu o Likun Ainda pessoal Do administrador Do fandom week Tá? Fandom week Ele pegou Tem um demonião aqui Um caveirão Tem um caveirão aqui Tem um bicho Que parece Uma mistura Ele parece Uma mistura de caveira Com aquele Com aquele inseto Que tem grey island Sabe? Que ele parece Um acetopé E o pessoal Tá achando Que o boss final Vai ser esse litizão Aqui pessoal Tá vendo? Tem um litizão Roxo O pessoal tá achando Que esse aqui Vai ser o boss final Tá? Olha lá E os boss pessoal Eles dropam os troféus Aparentemente vão ser difíceis Dropam os troféus Aqui nos boss Vou mostrar os troféus Aqui pra vocês E o que é Pessoal Esses set Essas paradas Vão ser tão caro Mas tão absurdo Só pra vocês Terem uma ideia Os itens de criatura Que vão dropar do boss Aqui ó O boss lá vai dropar Itens de criatura Tá vendo? Você viu que aquele boss Lá aqui Ele parece um acetopé Com um caveirão Pode ver que aqui É um troféu Esse troféu Ele vende pro Iazi Por 3kk Olha lá 2kk e 800 Só o troféu Que é um item de criatura Aparentemente Se é um item de criatura Custa 3kk E só um item de criatura Que não serve pra nada Aparentemente não É um item de criatura Que tá escrito aqui Criatura e produto Se só um item de criatura Que não serve Pra nada Pra nada Se não serve pra nada Né? Custa 3kk Quanto você acha Que vai valer uma arma Desse boss Olha aqui ó 2kk e 800 Esse aqui custa Um boss Que incrível Olha aqui o outro aqui ó E eles podem ver Que eles são as miniaturas Do Um troféuzinho Eles são as miniaturas Então aqueles bichos lá Que a gente mostrou ali Com certeza são os boss Esse aqui Se é miniatura Não é miniatura De uma criatura qualquer Você vende por 3kk E 100 no yazia Tá vendo? Esse aqui é 3kk e 100 no yazia Esse do gigantão lá Aqui ó O outro aqui da caveira verde É 2kk e 900 Né? 2kk e 900 o item E esse outro aqui ó Daquela Que parece tipo uma fumaça Cheio de rosto É 2kk e 700 Então só o item de criatura É esse preço Beleza? Agora vamos pra mais informações Aqui pessoal Vou mostrar aqui O meu time aqui ó Eu tô aqui em Oramond O que a gente tem pra direita De Oramond aqui ó A gente não tem nada Tá vendo? Mas se você jogar pra baixo Esse aqui é aquele local Que a gente faz A Feaster of Soul Onde fica o Boss Tyon Tá vendo? No meu minimapa lá Onde pode ficar o Boss Tyon O minimapa é muito pequeno Desculpa aí ó Aqui é melhor É aqui pra direita Que não tem nada Né? Não tem nada Oramond Joga pra baixo Tem ó No terra não tem nada Tá vendo? Só pros andares Inferiores Aí a gente tem a nova Uma foto aí Agradeceu a Libose Que me mandou a foto aí Valeu Libose É nóis Aqui pessoal Da nova ilha aqui ó Tá vendo? Então essa ilha aqui Vai ser a ilha de Zaganash Ali né? A ilha nova de Zaganash É... Desculpa Não coloquei na tela né? Coloquei na tela Coloquei na tela aqui ó Coloquei na tela Tava na tela do tipo Essa ilha aqui vai ser a ilha nova de Zaganash Aqui ó A hora onde eu tô Eu tô aqui ó No DP Pra direita Que é a ilha nova Tá vendo? Você pode ver que essa ilha Não tem um verde Não tem nada nela ó Não tem um mato Não tem nada Ela é puramente Coisa sem vida Tá vendo? Parece A ilha tende a A morte Tudo chama a morte Tá vendo? A ilha chama a morte Não tem nada nessa ilha Tá vendo? Tudo relacionado à morte Então é... É isso aí Bora pro... Bora pra próxima foto aqui ó É... Não, antes da próxima foto Vamos mostrar um pouquinho mais do vídeo aqui É... Beleza Então nós mostramos aqui Os itens A montaria É... Eu quero mostrar pra vocês aqui pessoal Aqui do... Com relação à ordem do leão ó A gente vai ter... É... As criaturas aqui O pessoal conseguiu pegar O gifzinho das criaturas mexendo Tá vendo? Várias daquelas criaturas Que a gente já tinha visto A gente já mostrou Umas prints ó A Druid Apparition Um demo que a gente achou Que era vários demos Que eu postei o Visio ontem Achei que eram vários demos diferentes Na verdade é um demo que troca de cor Mais legal ainda Eu já tinha achado legal um demo azul Um demo roxo Um demo que fica trocando de azul pra roxo Bem legal Aqueles fantasmas Aqueles fantasmas Mas você pode ver que ele vai ter um fantasma indicado ó Um desse aqui Dois Três Quatro Cinco Então os fantasmas O que que é? É um de cada... Cada mapa diferente Como são cinco mapas Cada mapa vai ter um fantasma diferente né É... As Wery Enas Wery Lions Aquele White Lion lá É uma criatura mesmo Não é um NPC Né E... Pessoal Tudo tá no... No... No fandom Tá pegando o tipo de fandom Essas paradas aqui Aí tem as criaturas aqui e tal Eu queria mostrar pra vocês Isso aqui ó É... A gente mostrar pra vocês Isso aqui Eu queria mostrar pra vocês aqui Onde vai ser o bastião O bastião de... O bastião de... O bastião dos Lions Tá vendo ó Aqui ó Pro sul de Thais ó Se a gente for ver no Tibia aqui O que que tem pro sul de Thais? Vamos lá Vamos lá Thais lá Thais Thais Yes ó A gente pega o mapa aqui ó Pega o mapa aqui O que que a gente tem pro sul de Thais aqui? E Meriana Mais nada Tá vendo? E nada ó Thais Meriana Acabou Né Thais Meriana acabou O pessoal mandou a foto aí Agradeceu o Libose Que mandou essa foto pra mim Fazer essa moral aí Aqui ó É... Aqui onde vai ser o bastião dos leões Tá? Vai ser o bastião dos leões Ó Entre Thais E Meriana Mostra mais uma foto Aqui ó Um pouco mais de zoom Aqui ó Beleza pessoal? Ó Tem um barquinho lá Então talvez uma forma de a gente chegar lá Pode ser pro barco normal mesmo Visto em conta que tem um barquinho Ou pode ter alguma outra mecânica Algum teleporte que a gente cai lá e tal Né? Igual no Falcon Por exemplo a gente chega pro teleporte e pro barco né? Aqui a gente pode ver que tem um barco E aqui as paradas Do leão Aí pessoal ó Na hora que eu tava editando o vídeo aqui Mas novamente né? Na hora que eu tava editando o vídeo aqui Acabou que saiu mais aí ó É... Acabei que... Na live aqui o pessoal falou que saiu outfit novo Eu peguei e vi no... De atualizada lá no Tibia Fandom lá Aí eles lançaram lá pessoal Novos outfits aqui também Beleza? Então vai tá aí também no link abaixo aí Vai tá também os outfits aí Eu achei feio o pau caralho tá? Então umas caveirinhas com moicano E umas caveirinhas com a cabeça de bode E naquele vídeo que a gente viu lá Que tem os itens da montaria Também deu pra ver que tinha esses itens aí ó Do outfit Tá? Dá pra ver que tinha a cabeça de caveira lá Um outro trem lá assim Então dá pra ver que são os ábuns Beleza? É... Então era isso aí o que eu tinha pra mostrar No vídeo de hoje Vocês gostaram Vocês... É... Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Me segue lá na twitch.tv Barra vd underline pedro Para mais informações E fala aí pessoal O que vocês acharam Dos sprites dos itens Tá bom? Fala pra mim o que vocês acharam Dos sprites dos itens Eu vou deixar um link aqui embaixo Aqui ó É... Do Imigur Tá? Com as fotos dos itens Se vocês quiserem pegar as fotos Pra mandar pro grupo WhatsApp seus aí Que vocês tem Pra mandar pros amigos E tal Quer ver as fotos Eu vou deixar aqui Na descrição aqui O link Beleza? Tchauzinho aí pessoal Até a próxima aí É nóis E foi!